Desde o último dia 31 de dezembro do ano de 2019, um jovem estava desaparecido aqui do município de Cacual. Ele havia sido visto pela última vez aqui nas proximidades do complexo Beira Rio, no município de Cacual, onde estavam acontecendo as festividades de final de ano. Ele foi visto aqui nas proximidades, fumando narguile, tomando algumas bebidas alcoólicas, momento esse que, segundo populares, ele havia tido algumas desavenças com algumas pessoas aqui. E a partir daí, ele desapareceu. Diversas publicações foram feitas nas redes sociais, inclusive divulgadas nos meios de comunicação, de que ele estaria desaparecido. Ele, identificado como Cleiton de Souza. Já na tarde da última sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2020, um corpo foi localizado boiando nas proximidades do município de Jiparaná, no Rio Machado. Uma pessoa que estava trabalhando em uma draga de areia foi quem localizou esse corpo boiando. Rapidamente, ele acionou uma equipe da Polícia Militar, juntamente com a equipe da Polícia Civil, que estiveram atendendo esta ocorrência. No momento em que a polícia chegou, identificou que o jovem tinha algumas tatuagens pelo corpo. Inclusive, estava vestido com uma calça jeans, uma camisa de cor marrom com escritas amarelas e também uma meia de cor preta. A partir de então, no município de Jiparaná, não tinha nenhum registro de desaparecimento ou de alguma pessoa morta. Porém, essa pessoa foi localizada boiando e em óbito. A polícia, então, entrou em contato com a polícia aqui de Cacoal, até porque tinha a informação de que um rapaz aqui estava desaparecido. Ao passar as características da vítima em óbito, foi constatado que realmente tratava-se da mesma pessoa que estava desaparecida aqui no município de Cacoal. A partir de então, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, retirou o corpo da vítima de dentro do Rio Machado e a perícia realizou os trabalhos de praxe, constatando que a vítima tinha lesões na região da cabeça, constatando que foi golpes de madeira. Devido a isso, um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município de Jiparaná. A Polícia de Jiparaná, juntamente com a Polícia Civil aqui do município de Cacoal, estão trabalhando de forma integrada, no intuito de identificar o que causou essa situação, o porquê que essa vítima foi assassinada e devido a que ela foi jogada no Rio Machado. Outra situação que chama a atenção da população e também da polícia, é o percurso para saber se realmente essa pessoa foi assassinada aqui no município de Cacoal, até porque, se for contar daqui de Cacoal até o município de Paraná, dá cerca de 100 quilômetros correndo pelo Rio Machado. Então, várias possibilidades podem ter acontecido e a polícia trabalha para saber se foi assassinado aqui ou na região do município de Jiparaná. A nossa equipe vai continuar acompanhando essa situação e todo o desfecho desse fato que ocorreu e deixou muitas pessoas abaladas aqui no município de Cacoal, principalmente a família desse jovem. As imagens são de Leandro Janjob e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV. A nossa equipe vai continuar acompanhando essa situação e a família do município de Cacoal. A nossa equipe vai continuar acompanhando essa situação e a família do município de Cacoal.